Gente, estou em Curitiba, no Jardim Botânico, cartão postal da nossa cidade, passando para compartilhar mais uma palavra ao seu coração. Na verdade, é a terceira de uma série de três. Estamos falando da declaração de Jesus em Mateus 7, versículos 13 e 14, quando ele fala a respeito de uma porta e um caminho estreitos e apertados que conduzem a vida. E mostramos que com isso o Senhor Jesus resume a vida cristã em três etapas diferentes. A porta, o caminho e o alvo. A vida cristã tem começo, meio e fim e é muito importante que a gente entenda cada etapa e qual é a nossa interação com Deus dentro de cada uma dessas etapas. Se você não conseguiu acompanhar as palavras anteriores, tem um link descritivo falando sobre a porta e falando sobre o caminho. Mas nessa palavra, nós vamos falar a respeito do alvo. Fique comigo e nos próximos minutos, seu coração vai ser fortalecido, encorajado, mediante esse entendimento. Nessa terceira mensagem da nossa série, nós queremos enfatizar mais uma vez as três etapas da vida cristã. Em Mateus 7, 13 e 14, Jesus diz, Entrai pela porta estreita, largue a porta, espaçoso o caminho conduz para a perdição e são muitos os que entram por ela. No versículo 14, ele diz, Porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida e são poucos os que acertam com ela. Já falamos de três etapas na vida cristã, começo, meio e fim, distinguidas na definição de Jesus como porta, caminho e alvo. Nessa terceira mensagem da série, nós queremos destacar o alvo. Na verdade, o Senhor Jesus mostra que passar pela porta e trilhar um caminho faz sentido para se alcançar o destino. O destino é o alvo. E no caso da vida cristã, é a vida, é a vida eterna. Em Filipenses, no capítulo 3, nos versículos 13 e 14, o apóstolo Paulo diz, Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Aliás, essa é a ideia do caminho que falamos anteriormente. Movimento, deixar algo para trás, avançar em relação ao destino. Ele diz, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos fomos chamados, todos fomos vocacionados. E é um prêmio quando alcançamos o alvo. A vida cristã, ela envolve uma etapa distinta da porta, dá uma experiência de conversão a Cristo que determina a entrada no reino de Deus e o começo de tudo, o começo de uma jornada e de um caminho. Mas o caminho tem um destino, o caminho tem um alvo final. É esse prêmio, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. No livro de Hebreus, no capítulo 12, nós também somos encorajados a correr com perseverança a carreira, a carreira cristã, esse caminho, não apenas a trilhá-lo, mas correr com determinação. E a Bíblia diz assim, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ele é apresentado não apenas como o autor, mas também como aquele que é o consumador da nossa fé. Jesus é aquele que dá início. A fé nos é dada ao passarmos pela porta, quando ouvimos a palavra de Deus. Mas essa fé não deveria ser abortada ao longo do caminho. Ela será consumada, ela terá o seu objetivo final alcançado quando nós finalmente chegarmos ao destino ou ao alvo. Aliás, é aí que vamos entender a declaração do apóstolo Pedro. Em 1ª de Pedro, no capítulo 1, no versículo 19, ele diz para que alcanceis o fim da vossa fé. Esse fim da vossa fé é o objetivo final, a linha de chegada para quem está correndo o caminho e a jornada. para que alcanceis o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Nós precisamos entender que não faz sentido meramente passar pela porta se não for para trilhar o caminho. Alguns param ao longo do caminho, estacionam, estão simplesmente parados à beira do caminho. Nós precisamos entender que a vida cristã envolve não só essa dinâmica de avanço, de crescimento, de progressão. Provérbios 4, 18 diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Hoje, depois da santificação inicial que experimentamos pela porta, depois dessa progressiva que já falamos da palavra anterior, que é aperfeiçoar a santidade no temor do Senhor, estamos de olho no momento onde tudo isso será consumado. Nós temos declarado nessa série de mensagens que em cada uma dessas etapas o que Deus faz por nós é diferente e o que nós precisamos fazer interagindo com Ele é diferente. Então vamos falar da experiência de santificação. Vivemos a santificação inicial, vivemos um aperfeiçoamento que é a santificação progressiva, mas ainda não vivemos essa obra completa. No livro de Romanos, no capítulo 8, onde o apóstolo Paulo fala com muita propriedade dessa obra de santificação, ele diz no versículo 23, e não somente ela, ele diz nos versículos anteriores que a natureza geme, mas agora ele diz, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Duas coisas que ele nos revela nesse texto. Tanto a ação do Espírito Santo, que nós já mostramos, é diferente quando passamos pela porta, é diferente quando trilhamos o caminho, porque antes da porta não temos habitando em nós. Depois da porta, ao longo do caminho, nós temos a sua habitação, o seu trabalho em nós. Mas aqui, o apóstolo Paulo está dizendo em Romanos 8, 23, que por enquanto nós temos as primícias do Espírito. Em outras palavras, ainda não temos tudo o que podemos ter, ainda não vivemos a plenitude do que Deus planejou para nós. Temos mais do que antes de passar pela porta, com certeza, mas não temos tudo o que teremos quando finalmente chegarmos ao alvo. Outra coisa que ele nos mostra, é que a redenção dos nossos corpos acontecerá somente no alvo. Nós precisamos entender que nessas três etapas da vida cristã, Deus faz algo no nosso espírito. O novo nascimento, passar pela porta, é uma experiência no nosso espírito. Agora, ao longo da caminhada cristã, o aperfeiçoamento da santidade, a santificação progressiva, depois da inicial, ela tem muito a ver com a nossa alma. Tiago, no capítulo 1, no versículo 21, diz, recebei com mansidão a palavra em voz implantada. Está falando de alguém que já aceitou Jesus. A Bíblia diz assim, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A ideia de salvação traduzida nessa palavra, também envolve a ideia de restauração. E aquilo que Deus fez no nosso espírito instantaneamente, gerando o novo nascimento, existe agora um aperfeiçoamento sendo produzido na nossa alma. Mas, nesse momento, a carne ainda não foi diretamente tocada pela redenção. Nós precisamos, ao longo do caminho, subjogar a carne, mantê-la sob rédea curta. É isso que Paulo diz em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 27, a gente lê sobre isso e diz, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão para que, depois de ter pregado, eu não venha a ser desqualificado. Ele fala de domínio próprio, algo que nós exercemos ao longo da vida cristã. Por quê? A experiência inicial de santificação da porta gera um novo nascimento que é no espírito. Jesus diz a Nicodemus, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do espírito é espírito. Mas, alguém que nasceu de novo no nível do espírito, continua sendo alguém que já era nascido da carne. E a carne ainda não foi totalmente mudada. Somente no dia final, que haverá a plenitude da redenção. Paulo diz em 1ª Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 50 até o 54, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nós não poderemos entrar com esse corpo e com essa carne. O que, no livro de Romanos, ele chama do corpo do pecado. Na verdade, haverá necessidade de uma transformação. E Paulo diz, nem todos dormiremos, falando da morte, mas todos seremos transformados. A Bíblia diz, num momento, num abrir e fechar de olhos, os que morreram em Cristo ressuscitarão. A Bíblia diz, os vivos serão transformados. Haverá uma transformação final. Essa transformação também é anunciada em 1ª Tessalonicenses 4. Quando a Bíblia diz a mesma coisa, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, nós, os vivos, seremos transformados ao encontro do Senhor nos ares. O que é essa transformação? É a redenção do corpo. Em Filipenses 3, lá nos reciclos 20 e 21, Paulo diz, A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um salvador, o qual de transformar o corpo da nossa humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Nós precisamos entender, não só a diferença da santificação nas etapas, não só a diferença da obra do Espírito Santo nas nossas idas em cada etapa, mas também a diferença da questão das obras. Já falamos que pelas obras, ninguém passa pela porta. Mas depois de se passar pela porta, a maneira de se trilhar o caminho é através das obras. A Bíblia diz que nós fomos criados para as boas obras. Mas onde a questão das obras entra é quando chegamos no fim, no alvo. A palavra de Deus nos diz que haverá recompensa. Em 1 Coríntios 3, no verso 8, a Bíblia diz que cada um será recompensado de acordo com as suas obras. Ou seja, ninguém entra pela porta, salvação pelas obras, porque salvação não é por mérito, mas galardão, que é a recompensa final, é mérito. Em Apocalipse 22, 12, Jesus diz, eis que cedo venho e comigo está a minha recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. Nós precisamos aprender a viver a vida cristã olhando para o alvo. O apóstolo Paulo diz, as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós será manifesta. Quando você enfrenta aquelas dificuldades ao longo do caminho que podem te fazer desanimar, é se você está ou não olhando para o alvo que determina se você vai ter forças para avançar, que determina se você vai seguir com firmeza, com perseverança a vida cristã. Eu quero te dizer uma coisa. Aquele dia, quando eu e você finalmente cruzávamos essa linha de chegada, cada um de nós vai olhar para trás e não importa o que nós passamos, o que enfrentamos ao longo desse caminho, nós vamos dizer, valeu a pena. Naquele momento, quando finalmente tivemos cara a cara com o Senhor Jesus e ouvimos da boca dele a frase, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Então, novamente, no nosso íntimo, nós vamos dizer, valeu a pena. O que somos ensinados quando o apóstolo Paulo fala sobre esquecer as coisas que ficam para trás é que ao longo do caminho nós podemos errar, falhar, tropeçar, mas a possibilidade de perseverar, de insistir, de começar novamente, de avançar, mas o que ele diz é nós temos que prosseguir para o alvo. Alguns equivocadamente acreditam que passar pela porta significa que está tudo resolvido. Outros estão vivendo esse caminho quase como se não houvesse rumo. Nós precisamos seguir o alvo. Nós precisamos perseverar, correr com perseverança essa carreira, olhando firme para Jesus. O livro de Isaías declara, profeticamente, anunciava 700 anos antes de Cristo. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Haverá um momento onde o Senhor vai olhar para mim e para você depois de cruzarmos a linha de chegada. Tendo vivido toda a consumação da obra da redenção, Ele também vai olhar com um sorriso enorme para a gente, como quem diz valeu a pena o meu sofrimento, a minha entrega e o meu sacrifício por eles. Fique firme. Não se desprender ao longo do caminho. Não se arraste pelo caminho. Ande, corra, corra com perseverança e faça isso olhando para o alvo. Nós temos uma meta para que alcancemos o fim da nossa fé, a salvação das nossas almas. Que Deus te fortaleça. Se você ainda não passou pela porta, você precisa de um encontro com Cristo. Se fez isso, não pode parar ao longo do caminho. Tem que continuar caminhando e até correndo. E se você está no caminho, não perca de vista o alvo. Que o Senhor te abençoe. E quando finalmente todos tivermos passado por essa linha de chegada, que a gente possa se encontrar por lá e nos alegrar diante de Deus e dizer juntos, valeu a pena.